Por solicitação do vereador Eduardo Moreira, a Câmara Municipal de Duque de Caxias realizou no dia 23 de agosto uma audiência pública sobre a Light e a Enel. O evento, que aconteceu no plenário da Câmara de Vereadores, contou com a participação da deputada estadual Zaidan Lula, presidente da CPI das Concessionárias da Alerj. Essa é a segunda audiência pública com o mesmo tema realizada na Baixada. Eu estive lá em Nova Iguaçu, em maio, quando realizou a audiência pública lá, e solicitei aqui para a Caxias, falei que era importante a gente fazer essa audiência aqui. Ela me atendeu no mesmo momento, marcou a data. Eu venho desde o início do mesmo mandato, lutando para a gente tentar resolver esses problemas pontuais, que são problemas sérios, que atingem muito o morador da Baixada Fluminense. Energia pública, energia, na verdade, é um serviço essencial para a vida humana. A gente sabe que sem energia é muito difícil hoje sobreviver. E a gente tem aí os problemas das tarifas que não são transparentes, desses tóis aí que são colocados indevidos, dessas faltas de energias constantes. Com o plenário lotado, as empresas de energia elétrica que prestam serviço à cidade realizaram uma apresentação sobre o atendimento e os serviços prestados. De acordo com o superintendente da Light, Daniel Negreiros, a concessionária atende cerca de 55% da cidade de Duque de Caxias. A Light, segundo o Procon, é a empresa campeã de reclamações em todo o estado do Rio. E em Duque de Caxias, não é diferente. O Procon está aberto para atender a todas as demandas. E lá a gente atende o consumidor, ele leva a documentação, a gente abre todas as reclamações. E aí a gente marca audiência. Durante a audiência pública, um vídeo com diversos relatos de moradores da cidade mostrou que os problemas são muitos e que a população está insatisfeita. Eu preciso do acesso da cadeira de roda minha, passando pela rampa, mas tem dois postos que eu não consigo tirar. Quando eu fui entrar com pedido para remanejamento do posto, não fui pedir para tirar o posto, pedi só para remanejar. Me mandaram uns boletos de quase 40 mil reais. A audiência veio bem a calhar. Eu soube ontem, eu desmarquei alguns compromissos exatamente para participar dela. Porque numa casa pública tem que haver essa discussão, porque eles não atendem o público. Graças a Deus, melhor, eles ainda vêm aqui. Nem mesmo a Prefeitura de Duque de Caxias foi poupada. Nos últimos meses, a Prefeitura conseguiu economizar quase 5 milhões de reais, somente refazendo os cálculos das contas de energia elétrica. Nós estamos fazendo o censo nosso e, além disso, nós estamos instalando as lâmpadas de LED, que ela economiza mais energia. Então, a gente recebe o valor, tanto da Enel quanto da Light, um valor X, e a gente glosa no que a gente também marca pelos nossos cálculos e está dando a diferença muito grande. Só no mês de maio agora deu 240 mil na Enel, quer dizer, fora o da Light. Então, essa economia que nós estamos tendo já ao longo desse ano e um pedaço do ano passado, dá mais de 4, 5 milhões de reais, que vai servir de investimento na cidade. Os representantes das concessionárias garantiram que audiências públicas como esta servem para ajustar os procedimentos da empresa e criar soluções para os problemas da população. Tudo o que foi exposto aqui será catalogado e será repassado para a Enel em uma nova audiência na LED. É uma grande oportunidade que nós temos como empresa de melhorar ainda mais o nosso processo. Apesar de todo o investimento, de todo o esforço que nós temos constantemente para melhorar a qualidade de serviço e o fornecimento de energia elétrica junto aos nossos consumidores, aos nossos quase 4 milhões de consumidores, Já a concessionária Enel reforçou que os impostos são muito elevados e que de todo o valor da conta, apenas 22,8% ficam para a empresa. Não é uma reclamação, essa é a regra do setor, isso está correto, é assim que tem que ser. Só o que a gente quer colocar com esse slide é para que as pessoas entendam o seguinte, de uma conta de 100 reais, o que fica com a empresa é 22 reais. Não nos interessa ter uma conta que não cabe no bolso do consumidor, mas o que fica para a companhia é aquilo ali. Então com aqueles 22% é que ela tem que fazer operação, manutenção, investimento e tudo mais. Presidente da CPI das concessionárias da Alerj, a deputada Zaidan Lula, afirmou que a baixada está sendo ouvida e que Duque de Caxias tem um papel importante nesse contexto. A CPI hoje, na Alerj, é a CPI que mais tem documentação catalogada. Em cada audiência, nós fazemos um relatório, um relatório com documentos, inclusive com anexos que são de exemplos que a própria população nos traz nas audiências. A Enel precisa dar, que é a agência responsável por essa regularização, pela multa e pela quebra da concessão. A Enel precisa dar uma atenção ao Estado do Rio. A Enel precisa dar uma atenção ao Estado do Rio.